E para mediar os debates sobre reforma tributária e seus impactos nos municípios, convidamos à frente a minha colega, jornalista, colunista de economia na NSC, a Estela Benetti. Estela, por gentileza. Como palestrantes, convidamos o auditor fiscal tributário da Prefeitura de São Paulo, o senhor José Alberto Oliveira Macedo, e o presidente do Conselho de Órgãos Municipais Fazendários de Santa Catarina, secretário da Fazenda em Joinville, senhor Flávio Martins Alves. Fiquem à vontade e já passo a palavra para a Estela Benetti. Estela, tem o microfone ao seu lado esquerdo ali. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite para mediar este importante painel. Um agradecimento especial ao presidente da FECAM, o prefeito Juarez Ponticelli. E é uma honra estar aqui. E realmente é um tema muito complexo. Eu não vou falar muito, porque os dois convidados para abordar o assunto são brilhantes, têm muito conhecimento. Então, logo vou passar a palavra a eles. Cada um falará 20 minutos. Eu gostaria de apresentar primeiro aqui o doutor José Alberto Oliveira Macedo. Ele é mais conhecido como Alberto Macedo, né? Ele é auditor fiscal tributário municipal e assessor especial da Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo. Ele é bacharel, mestre e doutor em direito econômico, financeiro e tributário. Tem MBA em gestão pública tributária, professor nos cursos de pós-graduação em direito tributário, representante de São Paulo na Câmara Técnica Permanente da Associação Brasileira dos Secretários de Fazenda. E também gostaria de apresentar aqui o secretário da Fazenda de Joinville, Flávio Martins Alves. Ele, além de ser o secretário de Joinville, que é o nosso maior município aqui em Santa Catarina, ele é presidente do Conselho de Órgãos Fazendários Municipais, o CONFAS, de Santa Catarina. Primeiro, eu passo a palavra ao doutor Alberto. Obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse evento do Congresso de Prefeitos de Santa Catarina. É uma honra participar, obrigado pela FECAM pelo convite. e bater um pouco o papo sobre a reforma tributária, um tema que está aí candente no país atualmente, um tema que mexe com os três entes, mexe com a sociedade, com as empresas, com todos nós, cidadãos. Vou rapidamente passar alguns pontos, talvez tenha algum tempo para a pergunta, não sei, mas vamos avançar e dar uma rápida passada a alguns principais pontos da reforma que está acontecendo em Brasília. Bom, nós temos três grandes, três principais PECs, propostas de menino constitucional, a PEC 45, a Câmara dos Deputados, a PEC 110, de origem do deputado Raul, agora ex-deputado, que agora tem um relatório do senador Roberto Rocha, recentemente publicado na semana passada, e tem a PEC 128, deputado Luiz Miranda. A PEC 45, deputada Baleia Rossi, é o autor, de São Paulo. Eu vou fazer rapidamente alguns pontos de diferença em relação a essas PECs. Eu deixo registrado, já que a PEC 128, que é a da terceira coluna, está um pouco parada, não está tendo tanto protagonismo, não houve nem sequer apresentação de emenda. Então, a principal, vamos dizer assim, que está tomando mais protagonismo na mídia e nos debates, é a PEC 45, na Câmara dos Deputados, e a PEC 110, agora, que é o relatório do senador Roberto Rocha, no Senado. Alguma diferença entre elas. Na PEC 45, a ideia, só deixar claro que a ideia dessas PECs propostas, em grande medida, é a unificação da tributação do consumo. No país, temos aí vários tributos sobre o consumo, os principais, o IPI, o ICMS e o SES e a PIS-COFINS, são os principais tributos sobre o consumo, e as PECs tratam mais disso. Sabemos muito bem que a tributação no país e no mundo tem quatro grandes bases, o consumo, a renda, o patrimônio e a folha. Então, há questões importantes a tratar a tributação da renda, tributação do patrimônio, até a folha também, muito onerada no Brasil, mas o enfoque principal do tema agora é a tributação do consumo. Então, elas procuram simplificar na maior parte das vezes. A PEC 45 fala em extinção e junção de cinco tributos para formar o imposto sobre bens e serviços, que é o imposto do modelo IVA, imposto de valor adicionado, que é o imposto, basicamente, que incide sobre qualquer bens e serviços, em que há um regime de não-cumulatividade, em que aquela empresa que vende bens e serviços, ao pagar o tributo IVA ou IBS, ela pode se acreditar dos bens e serviços adquiridos. Do mesmo modo, é isso. Então, a PEC, o relatório do senador Roberto Rocha, já procura unificar mais tributos, no sentido de reduzir o número de tributos e as suas complexidades inerentes, a PEC 128 vai na linha de unificar igual a PEC 45, só acrescentando uma redução à tributação da folha no tocante à contribuição pagada pela empresa e pelo trabalhador. Na PEC 45, você tem ainda a competência tributária compartilhada. Então, União, Estados e Municípios teriam cada um a sua alíquota, a alíquota municipal do IBS, a alíquota estadual do IBS e a alíquota federal do IBS. Essas alíquotas seriam enxergadas pelos entes, mas, pelo contribuinte, seria uma alíquota só. No relatório do senador Roberto Rocha, ele prevê o Imposto sobre Bens e Serviços Federal e, agora, o Imposto Estadual sobre Bens e Serviços. E os Estados repassariam aos municípios parte do valor arrecadado. Os municípios não teriam o poder de fixar alíquota nessa relatória do senador Roberto Rocha. A PEC 128 prevê também, na linha da PEC 45, o poder de definir alíquotas não só pela União, mas também pelos Estados e municípios. Com a única diferença, que na PEC 128, o IBS federal, diferentemente do IBS estadual barra municipal, seria exclusivo, o imposto exclusivo a tributar serviços financeiros e digitais. O IBS estadual barra municipal não poderia tributar esses serviços. Há previsão ainda nas PECs de um imposto seletivo, com a função extrafiscal de desestimular o consumo de determinados bens e serviços que geram externalidade negativa. na PEC 45 não diz quais são esses bens, isso gera uma preocupação para a gente, dado que pode a União fazer com esse imposto, o que fez há décadas atrás com as contribuições sociais que viraram a principal receita da União. Também vai nessa linha o relatório do senador Roberto Rocha e na PEC 128 ela vai na linha de desestimular o consumo de bens e serviços mais discriminados no texto constitucional e também mantendo o incentivo à Zona Franca de Manaus. A PEC 45 não trata de outros tributos, o relatório do Roberto Rocha trata do ITC-MD e do IPVA, jogando o ITC-MD, que é o Imposto de Transmissão, causa a maior doação, hoje de competência estadual, para a União, mas ela repassando 100% dos recursos para os municípios. O IPVA de competência estadual hoje manteria a competência estadual e tributando também em embarcações aeronaves, mas 100% da recadação vindo para os municípios daquele estado. A PEC 128 trata também do CSLL, que é uma contribuição social sobre o lucro líquido, que é a tributação idêntica, muito similar à do imposto de renda, então o imposto de renda incorporaria essa contribuição. E também institui também a tributação sobre dividendos, que hoje não existe, hoje é isenta. Também cria o imposto sobre movimentação financeira, uma espécie de CPMF, que a gente está vendo já o governo federal rechaçar bem essa ideia. Transição do regime atual para o novo regime. A PEC 45 prevê uma transição de dois anos de teste para adaptar sistemas, lembrando que a tributação seria no destino, 100% no destino, ou seja, na operação de bens e serviços entre municípios diversos, a tributação iria 100% para o município do destino, para o estado do destino, e a União faz diferença em seu origem do destino. Uma transição de oito anos, em que um oitavo ao ano a carga tributária do IBS, a grosso modo, iria aumentando, e um oitavo ao ano iria reduzindo a carga tributária dos cinco tributos hoje existentes. Isso se manteria assim ainda por 20 anos, e só depois dali, mais 30 anos seguintes, a tributação ia passando da origem para o destino, de forma a mitigar o impacto de perda das cidades que perdem com essa proposta. A do senador Roberto Rocha prevê uma transição bem mais curta, de cinco anos, do IBS estadual, para o contribuinte, então, um quinto ao ano iria aumentando a carga do IBS, e um quinto ao ano iria abaixando a carga dos tributos hoje existentes envolvidos na reforma. E os dez anos seguintes, seria para essa tributação, a arrecadação passar do ente de origem, estado ou município, para o estado ou município do destino, de forma gradual, por dez anos. A PEC 128 prevê uma transição similar à PEC 45. A previsão de repasse do IBS para os demais entes depende. Na PEC 45 não é essa previsão, porque ela já prevê o município de destino poder fixar a sua alíquota, municipal, o estado poder fixar a sua alíquota e a União poder fixar a sua alíquota. Há a manutenção de repasse, por exemplo, do que hoje é a cota-parte do ICMS, que são 25% do ICMS, e isso se mantém em uma espécie de cota-parte da alíquota, na parte referente à alíquota estadual do IBS. Sendo que, na PEC 45, em vez do critério de valor adicionado que é hoje o predominante, o critério predominante seria a população. Na relatória do senador Roberto Rocha, há a previsão de como o IBS é estadual, então os estados arrecadariam 100%, eles repassariam parte do valor para os municípios. Na PEC 128, você vê a previsão igualmente da PEC 45 de alíquotas produzentes, mas também ainda uma boa parte de repasse do IBS federal relativo à tributação de serviços financeiros digitais para os fundos hoje existentes, FPM e fundos relacionados ao Norte, Nordeste e Centro-Oeste e a FPE também. Bom, as PECs, elas procuram evitar, principalmente a PEC 45, algo que foi muito danoso para o sistema tributário, particularmente no ICMS, que é a previsão de N incentivos fiscais, benefícios fiscais, alíquotas variadas, isso gerou uma complexidade muito grande no sistema de guerras de enquadramento e guerras fiscais em geral. A PEC 45 tenta vedar, ela prevê a vedação total de isenção ou benefício fiscal, sequer a Zona França de Manaus tem essa previsão. O que ela prevê é a possibilidade de os consumidores de baixa renda poderem ter parte do seu valor pago no tributo do consumo reverter para a sua conta bancária em retorno a esse consumo. No relatório do senador Roberto Rocha há previsão do IBS federal estadual, mas já há previsão de tributação diferenciada para diversos tipos de bens e serviços, o que pode trazer complexidade na questão de enquadramento. E a PEC 128 prevê também a devolução de parte do IBS pago pelo consumidor de baixa renda, assim como a PEC 45, e prevê a manutenção da Zona Franca de Manaus. Não há previsão de nova imunidade constitucional para a PEC 45, enquanto o relatório do senador Roberto Rocha prevê sim imunidade para algumas situações, particularmente a prestação de serviços de comunicação em relação ao IBS estadual. Então, a IBS estadual não poderia tributar o serviço de comunicação de rádio difusão sonora de sonhos e imagens livres e gratuitas, o que hoje já é sempre ICMS. Alíquota. A ideia é que a alíquota seja única na PEC 45. Só uma alíquota não pode ter variação de alíquota por bem e serviço. Senão, isso pode gerar problema de enquadramento e aí gera contencioso. Eu lembro do... Nós temos o ISS, eu lembro lá em São Paulo, quando o item 1 da lista de serviços do ISS, que é o item de serviço de tecnologia, de informática, os sub-itens tinham vários alíquotos diferentes, havia uma guerra de enquadramento, o contribuinte, normalmente entendendo que o seu serviço era um serviço de alíquota mais baixa e o Fisch entendendo que o serviço dele era um serviço de alíquota mais alta. Então, para acabar com a guerra, coloca uma alíquota única e isso acaba com a guerra. Relatório Roberto Rocha prevê a alíquota única, mas a possibilidade de se trazer exceções. Então, na verdade, não é preempitória em relação a isso. A PEC 128 prevê uma tributação de 5% do IBS federal e 15% do IBS total municipal. Se você ver da 20%, a PEC 45 trabalha com uma previsão de 25% de alíquota total. A 128, ela quer trazer uma redução da tributação no consumo, compensar isso com o aumento da tributação da renda. Por isso, os 20% e não os 25%. Como ter gestor, para você tributar num país continental como o nosso, com tributação no destino e três entes envolvidos, é fundamental que haja um comitê gestor que coordene as ações, não só a regulamentação, mas também coordene a fiscalização e o controle e a gestão desses recursos que vão entrar. Então, a ideia é um comitê gestor na PEC 45 formada por União de Estados e Municípios. Em relação a municípios, a grande preocupação aqui é que haja paridade, que o município não seja somente lá uma peça de figura ativa e que não tenha o seu poder igualmente representativo em relação a Estados e a União. No relatório Roberto Rocha, comitê gestor entre Estados e Municípios e assim também na PEC 128. Fundos de equalização, não há previsão na PEC 45, na verdade, já há uma emenda dos Estados com o que você faz propondo fundos para desenvolvimento regional e para equalização de perda. Por quê? Porque quando você tributa no destino, Estados predominantemente produtores e pouco consumidores vão perder a arrecadação. São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso Sul, enfim. Então é importante que haja um fundo para prever essas perdas e uma forma de equalizar isso. No relatório Roberto Rocha, há previsão de um fundo de equalização de receita per capita, receita prova per capita, que eu acho muito complicado e depois explico o porquê. Bom, PEC 45, situação atual. O deputado Balear Rocha é o autor, a legislação foi aprovada na CCJ e na comissão especial está aguardando o relatório do deputado Agnaldo Ribeiro. Prazo para apresentar emendas acaba amanhã, não deve ser prorrogado, já foi prorrogado algumas vezes, já há 132 emendas, isso até hoje de manhã, não sei se entrou mais alguma lá agora, e a tendência do relator é realmente haver a fusão do ICMS e ISS. Bernardo Pio, economista, é o técnico principal apoiando o deputado. No senador Roberto Rocha, o relatório dele, o autor da PEC é o senador Davi Alcolumbo, presidente do Senado, há o estágio de tramitação no qual já houve uma apresentação de relatórios na semana passada, há 35 emendas já postas, ainda há prazo para apresentar emenda, provavelmente até daqui a duas semanas, e também a ideia dele, do senador, é formar o IBS federal e o IBS estadual. da Luz Mirana, do deputado Luz Mirana, da 128, como eu falei, ela está mais parada. Bom, alguns problemas da PEC 45. Os municípios pedem autonomia de certa forma. É verdade que eles mantêm o poder de definir alíquota, mas, de fato, quando você tem uma gestão compartilhada, diferentemente do que é com o ISS hoje, vai haver uma certa perda de autonomia. Os municípios pedem recursos como um todo, porque hoje a tributação do serviço é a que mais cresce no país e no mundo. O serviço, o setor de economia e o serviço é a que mais cresce. O setor de mercadoria não cresce tanto como o de serviços. Então, hoje, uma base de serviços que é predominantemente para os municípios, ela vai ser compartilhada com o Estado de União e o município fica com a menor parte. E vai receber a base de mercadorias, mas isso, obviamente, não compensa a base de serviços. Ela traz profundos efeitos redistributivos, já que a tributação vai da origem para o destino, e os serviços como crédito podem facilitar a sonegação. O que é isso? Basicamente, quando hoje no ICMS, um adquirente de uma mercadoria, para ele poder se valer desse crédito, tem que haver o destaque na nota que ele recebe do ICMS, para ele poder contabilizar isso e se acreditar e pagar um imposto menor na saída. Quando entrar serviços nessa estrutura, serviços são bens imateriais. para fiscalizar isso, não tem como eu olhar o estoque da empresa e ver se o estoque está batendo com essa contabilidade, porque o serviço não é estocável. Então, se bastar emitir nota com destaque do serviço, do imposto sobre serviço, o IBS, e não haver um controle maior que esse, a fraude vai aumentar. No IVA europeu, já relato de o crime organizado estar entrando no IVA europeu para emitir nota de serviço e conseguir se acreditar e não repassar o valor do imposto recolhido para o governo. Então, há que se vincular o crédito ao pagamento é um dos nossos entendimentos. A ideia de municípios perde a autonomia. Os municípios hoje, o ISS representa 43% da recladação dos municípios brasileiros. Os municípios foram cada vez mais sendo demandados em serviços públicos, não tendo a contrapartida em receitas e o ISS, de certa forma, atende a S-GAP. A PEC 45 não prevê o compartilhamento do imposto seletivo entre estados e municípios, entendemos isso importante, para evitar que a União use o seletivo para fazer caixa, já que a função é extrafiscal e não fiscal. A PEC 45 não prevê a paridade entre os entes no comitê gestor, como eu falei, os municípios têm que ter paridade com os estados e união para poder gerir de igual para igual. e a PEC 45 não prevê iniciativa legislativa para os municípios proporem alterações na Lei Complementar Federal. A Lei Complementar Federal vai ser o grande ato normativo para regular totalmente esse tributo, esse IBS. Aqui um gráfico mostra a crescente, a tendência crescente dos serviços em relação à indústria e comércio. Isso aí não é só Brasil, isso é mundo. Cada vez mais a economia é uma economia de serviços. E aqui o desempenho do ISS em relação ao desempenho dos demais tributos envolvidos na tributação do consumo, envolvidos na PEC 45. O ISS cresce muito mais que os demais tributos. Só para a comparação, o ISS nesse tempo aqui de 16 anos cresceu quase 900%, enquanto o ICMS cresceu a metade nesse período. Daí a ideia de que jogar o ISS no IBS vai compartilhar essa base, trazer mercadeiro e compartilhar essa base toda com a União e Estados, então os municípios vão perder a arrecadação no total. E aqui, só para dar um exemplo, o desempenho do ISS e do município de São Paulo em relação ao ICMS de vários Estados da Federação. Como eu falei, a PEC 45 provoca profundos efeitos redistributivos. Ela vai aumentar a carga do setor de serviços. O setor de serviços é um setor que hoje é pouco tributado em comparação com indústria e comércio, então educação e saúde. Isso pode impactar inclusive aos municípios. A unificação do ICMS e do ISS vai fazer com que as receitas dos estados aumentem em detrimento das receitas dos municípios. Essa é uma constatação. O princípio do destino, ou seja, tributação ser devida para o município ou estado do destino, gera um efeito redistributivo muito grande. isso tem que ser ponderado na hora de pensar em transição e pensar em como equalizar as perdas dos municípios que perdem, são cidades médias e grandes, e não coloca em discussão o Pacto Federativo. Por exemplo, o FPFPM trouxeram critérios de 50 anos atrás, em que a tributação era na origem. A tributação do destino nos parece importante fazer rever os critérios do FPFPM de forma a se alinhar, porque você tem que pensar conjuntamente quando se fala em revisão do Pacto Federativo. Pensar na tributação, no caso do ISS, que é o que está envolvido aqui, pensar nos fundos de participação e pensar na quarta parte do CMS. Isso tem que ser pensado conjuntamente. Esses três elementos somados dão em torno de R$ 270 bilhões falando nacionalmente da arrecadação dos municípios. Então, é algo que tem que ser equacionado. Aqui, pegando o exemplo de São Paulo, São Paulo é um município muito exportador de bens e serviços, mais do que consumidor, São Paulo hoje arrecada R$ 15 bilhões de ISS por ano. Vai perder R$ 10 bilhões de ISS nas nossas contas. Na conta do API, perde R$ 8 bilhões aproximadamente. Então, é algo que tem que ser irido nessa São Paulo. Tem cidades como Vitória, por exemplo, que pedem, que para equalizar a sua perda, teriam que prever uma alíquota de BS muito maior do que o 2% que se prevê. Aqui, há alguns exemplos de municípios que também perdem a arrecadação. E aí, a última coluna é o que a gente chama de alíquota de equilíbrio. É a alíquota do IBS que deveria ser para compensar a arrecadação do ISS enquanto existente. Então, que é o que chamamos de alíquota de equilíbrio. Por que de equilíbrio? Porque a ideia, deixa eu passar um quadrinho aqui. A ideia de alíquota de equilíbrio é essa aqui. A previsão da PEC 45 não está no texto, mas a redação leva a isso, essa conta, é que a União teria participação em termos de alíquota de 9,2%. Estados, 13,8% de alíquota e municípios, 2%. Então, os 2% que a gente chama de alíquota de referência municipal, é alíquota de start, de início. Um município, se ele, ao entregar o ISS e receber o IBS de volta, os 2% de IBS não cobrir a arrecadação de ISS hoje, ele vai ter que aumentar a sua alíquota para conseguir manter os serviços públicos que presta. Para alguns municípios, isso aí mais que dobra. Para alguns municípios, não, 2% é até muito com o que ele tem de alíquota hoje, de arrecadação hoje de ISS. Então, a alíquota de equilíbrio é aquela que traz um equilíbrio em relação à arrecadação do ISS no ano anterior. Eu vou passar rápido, meu tempo está estourado, mas, assim, é importante ressaltar que a gente propõe algumas, há discussões havendo, obviamente, em Brasília, e é importante ressaltar que o sistema tributário na parte de consumo hoje, o pior problema do sistema tributário hoje é o problema de compliance, de conformidade, em facilidade para pagar, calcular e pagar o tributo. E esse problema é trazido principalmente pelo ICMS e pela Pisco Finch. No cálculo do Banco Mundial do In Business, que é um relatório que eles publicam, no Brasil se gasta aproximadamente 1.950 horas para se calcular o tributo. Dessas 1.950 horas, o ICMS é responsável por 1.100 horas. Se você é no ICMS, se você resolve o ICMS, vamos falar o que é resolver o ICMS, você acaba com metade do problema tributário no país na parte do consumo em relação ao custo de conformidade, que é o que se gasta para calcular a tributação do consumo. Oi, Alberto, você pode... O seu tempo já estourou bastante, então... Tá, eu vou concluir, então. Então, a gente entende que é possível fazer uma reforma do ICMS, em que você tributa o ICMS no destino, e vamos ver alguns pontos, uma reforma do ISS e se junta aos tributos federais para chegar a um IVA federal. E aí já melhoraria muito o sistema e benefícios que a PEC procura trazer são preservados com uma simplicidade para os contribuintes, a transparência e a equidade horizontal, a equidade entre os contribuintes. Só um ponto em relação ao ICMS, qual a ideia da reforma dos tributos, como eu falei, reforma do ICMS, reforma do ISS e reforma do IVA federal? Ele procura evitar. Procura evitar o IBS que seria criado além dos cinco tributos na transição por dez anos, complicando mais ainda a vida dos contribuintes, evitaria a perda de autonomia dos municípios e evitaria o aumento do receio de carga tributária, particularmente para o setor de serviços. Então, entendemos que uma boa reforma para iniciar, porque temos que ter sistema eletrônico de nota fiscal, que não está pronto ainda, nacionalmente, e ICMS, o que você faz para resolver o ICMS? tributação 100% de destino, crédito financeiro, variação de benefícios fiscais, regulamento nacional do ICMS, alíquota única por Estado e imposto por fora. Em relação ao ISS, você poderia ter melhorias em relação a acabar com a lista de serviços, prever alíquota única no ISS, tributação no destino, o imposto por fora e a criação de um comitê gestor para gerir e coordenar a arrecadação e a fiscalização do ISS. Bom, já vou terminando aqui e, eventualmente, temos para debate se houver, a gente pode dialogar. Aqui, algumas possibilidades. O governo federal sinaliza com uma contribuição ao seu valor adicionado, que é um rio federal, só que contribuição, e deixando os Estados e municípios definirem as suas propostas. Os Estados querem juntar o ISS com o ICMS porque os Estados querem aumentar a sua base a arrecadação com o ISS, mas não entendemos que só a reforma do ICMS já propicia um aumento de 20% na arrecadação do ICMS, porque acabaria com o benefício fiscal, o que hoje gera muita guerra fiscal. E é fundamental também falar no sistema de notas fiscais eletrônicas nacional. Os municípios estão fazendo isso junto com a União no sistema da NFSE nacional, que também vai abarcar mercadorias e seria importante porque o sistema de notas vai propiciar a medição da economia real. Os cálculos feitos aqui para a alíquota são cálculos aproximados e que podem ter um erro muito grande. Então, basicamente, são esses pontos que eu fico à disposição para eventuais dúvidas. Obrigado. Bom, vamos ouvir agora o Flávio Alves, secretário de Joinville. Ele vai ser mais rápido. Obrigado. Obrigado.